Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não tiver nem mais um amigo E não tiver ao seu lado quem lhe dê abrigo Só Jesus Só Jesus Só Jesus Que dará a salvação e a solução Só Jesus Só Jesus Só Jesus Que dará a salvação Só Jesus Nos espera ansioso E de braços abertos Só Jesus Só Jesus Que dará a salvação e a salvação No caminho mais sério Basta a salvação e a salvação e a salvação Só Jesus Só Jesus Le dará a salvação e a salvação e a salvação A salvação e a salvação A salvação e a salvação e a salvação